É que as lembranças voltam e os pensamentos vagam Você me deixou e me abandonou, você se mandou Então eu subi Eu prometi que eu iria te encontrar Então eu subi porque eu posso te ajudar Mesmo que eu seja fraco ou não tenha habilidades Aceitei o desafio porque eu quero te salvar Mesmo não sabendo nem medante da sua verdade Eu não aceitei o fato de você me abandonar Pois eu não sabia qual era a realidade Quantas vezes que eu corri Quantas vezes que eu fugi Às vezes eu acho que eu sou covarde Mas o povo de hoje tá aqui Mas me arrependi quando eu te encontrei Não pensei Que você podia me empurrar Olhei bem nos seus sonhos e como isso doeu Quando você me empurrar meu mundo se perdeu Eu fiz uma escolha e agora eu tô aqui Vendo que seja difícil eu não posso desistir Então eu tô aqui doer, agora é pra subir Não entendendo o motivo de você me trair Não tava iludido e eu não admitia O sorte do destino eu ainda não morri Eu fiquei tão baguado Essa é a dor da traição Fui encontrado por uma organização E eles me obrigavam a treinar Mas eu podia assassinar o Jarrad Eles ameaçavam os meus amigos Eles estavam correndo perigo Isso eu não vou aceitar De um viólico encer O novo candidato a assassino da Fouquet Brilho mais forte tentando escalar Mas frio a morte falhou em me pegar Não pensei Que você podia me empurrar Olhei bem nos seus sonhos e como isso doeu Quando você me empurrar Meu mundo se perdeu Eu fiz uma escolha e agora eu tô aqui Vendo que seja difícil eu não posso desistir E perdoa quem doer, agora é pra subir Não entendendo o motivo de você me trair Eu tava iludido e eu não admitia O sorte do destino eu ainda não morri Eu fiquei tão baguado Essa é a dor da traição Eu tô com o tempo E amei Eu tô com o tempo Eu tô com o tempo Eu tô com o tempo O que é isso?